Ô Zé, ô Zé, como é que é o nome daquela música que comecei assim ó, que do nada ele buque e chequei Biii, biii, biii Hoje é tobre, eu toco a Tony, sei que ela toa quarente Hoje é tobre, eu toco a Tony, sei que ela toa quarente Ela toa quarente Biii, biii, biii 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 Pode vir bem com a piranha, sarrando no paldurão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando O que é isso? O Zé, o Zé, como é que é o nome daquela música que começa assim ó, que do nada ele book cheguei, beat it, beat it. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé. O Zé.